Olá, vamos observar aqui os resultados da Azevedo e Travassos referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Apesar de já termos iniciado aí um T24, os resultados aqui saíram com atraso. Aqui são os números auditados. Eu havia feito o vídeo anterior com os números não auditados, porém aqui já está fechado agora. Vamos começar aqui observando a RE resumida 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 11,8% de 384.468 para 429.819, um ganho de 45.350. Os custos subiram 3,6% de menos 374.183 para menos 387.723, um aumento de menos 13.539. Com isso, o lucro bruto subiu 309%, de 10.285 para 42.096, um crescimento de 31.811. As despesas, receitas operacionais, saldo aqui negativo, despesas, passaram de menos 137.830 para menos 132.279, redução de 5.550 ou menos 4%. O resultado operacional passou aqui, prejuízo operacional de menos 127.545 para menos 90.183, uma redução de 37.361 no prejuízo operacional, ok? Ou menos 29,3%. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos 24.836 para menos 39.331, variação de menos 14.495, um aumento nas despesas financeiras de 58,4%. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo aqui, de menos 152.381 para menos 129.514, uma redução de 15% ou 22.866. Adicionando aqui, créditos, imposto de renda, contribuição social, fechou 2022 com prejuízo de menos 79.972 para menos 50.805, uma redução de 29.167 ou menos 36,5%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. As EV3 começaram em 2024 valendo R$1,95, com base na cotação em 41, uma queda de 54 centavos ou menos 27.7%. Um ano antes valiam R$1,37, um ganho de 4 centavos ou 2.9% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$1,53, fecharam o ano valendo R$2,04, ganho de 51 centavos ou 33%. As EV4 começaram em 2024 valendo R$1,91, com base na cotação R$1,31, uma queda de 60 centavos ou menos 31.4%. Um ano antes valiam R$1,25, um ganho de 6 centavos ou 4.8% a mais. E começaram em 2023 valendo R$1,44, fecharam o ano valendo R$1,96, um ganho de 52 centavos ou 36,1% a mais. Então, elas acumulam alta aqui de 2.9% e 4.8% de um ano para cá, ok? Observando aqui os números, a receita subiu 11,8%, o lucro bruto subiu 309%, o prejuízo operacional reduziu 29% e o prejuízo do período reduziu 36,5%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$0,30, valor da ação utilizado para os cálculos, a ZEV4, R$1,31, pele negativa, últimos 12 meses, menos 4,33. PSR 0,51, PSR relativamente baixo aí, porém sempre usar em conjunto com outros indicadores, né? Lembrando que está com pele negativa aqui, hein? Estamos vendo alguns progressos aí, porém números negativos ainda, hein? PVP 0,69, a ação está com desconto de 30,7%. Estamos pagando R$1,31 por uma ação que vale R$1,89, de acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido está negativo aqui, menos 16% em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, variação aqui positiva de R$177.107, passou de R$140.000 para R$317.120. Capital social realizado teve um aumento aqui de R$215.000, passou de R$350.436 para R$565.441. O número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$219.831, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido negativo no trimestre, menos R$12.912 e possui um prejuízo acumulado de menos R$248.322. Observando aqui, alavancagem considerando uma dívida líquida de R$37.000 e um patrimônio líquido de R$317.120, está em 11,7%. Vamos lá para o gráfico, no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$1,42, bem próximo aí de onde está agora, né? Foi surfando aí ao longo do ano as altas aí, que era de Selic, mercado, tudo mais e atingiu máximas aqui, hein? Bem expressivas ali, ó, passando dos R$3,50, hein? E aí passou a corrigir, né? Recentemente aqui também está apresentando algumas altas, porém sempre olhe aí nos indicadores, né? Apesar dos progressos aí, olho nos números e olho nos indicadores, né? Porque ela vem de uma histórica aí um pouco complicada, né? Aqui em 2021 lá, passando R$7,50. Vamos ver aqui então mais alguns números. Do 4T22 para um T23, a receita subiu 29,6% de R$119.442 para R$154.822. E o prejuízo reduziu 31% de R$29.160 para R$20.089. E aqui para o 2T23, a receita caiu 4,5% para R$147.916 e teve um lucro de R$42.312. Aqui para o 3T23, a receita caiu 53,8% para R$68.298 e teve um prejuízo de menos R$35.130. E aqui para o 4T23, a receita caiu 13,9% para R$58.783 e o prejuízo aumentou 7,9% para menos R$37.898. Então, olha aí nos detalhes, né? Apesar dos progressos, ainda tem muito trabalho pela frente, hein? Olha aqui no gráfico a curva da receita que não está muito bonita. Vamos ver aqui semestres então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 58% de R$302.738 para R$127.000. E o lucro de R$22.223 para um prejuízo de menos R$73.000. E aqui, 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$229.918 para R$127.000. E o prejuízo de menos R$70.000 para menos R$73.000 aqui. Teve um aumento no prejuízo. Então, olha aqui nesses detalhes, hein? A curva aqui que a receita vem fazendo agora não foi muito legal aqui. Do 1S2023 para 2S2023. Além do lucro para prejuízo aí também, hein? Vamos ver aqui os anos então. 2021, 2022. De 2021 para 2022, a receita passou de R$76.863 para R$384.468. E o lucro de R$190.136 para um prejuízo de menos R$79.972. E aqui já observamos, 2022 para 2023, ok? Sempre olhei novamente nos detalhes, nos números e nos indicadores, né? Estamos vendo aí alguns progressos, porém, também tem um prejuízo acumulado aqui. Alguns indicadores aqui. PL está negativo, então tem muito trabalho aí pela frente, hein? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para a empresa. Sucesso para todos. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.